Se pudesse me ajudar Assim na minha vida Eu podia vos agradecer Além da minha família Se pudesse me ajudar Assim na minha vida Eu podia vos agradecer Além da minha família Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida é sofrimento Na vida se iria Na vida se chora De verdade meus irmãos Fica feio esperar Murei para ajudar Por que não ajudar Na vida para agradecer Na vida para agradecer Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida não tem valor Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Mua Ajuda teu amigo na vida Ajuda teu amigo na vida Para te agradecer Porque na morte Ele não tem como te agradecer Pessoal com sonhos Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida não tem valor Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Meus irmãos Na vida não tem valor Mas na morte tem valor Não temos